Primeiro comentário, ah, mas esse áudio tá uma porcaria, hein? Segundo comentário, olha, eu tô vendo a marca do seu microfone, talvez fosse legal você trocar pela marca tal. Qual é a crítica, qual é a ofensa? Eu desconfio muito de dois tipos de pessoas. Ou aquelas que só conseguem viver desconfortavelmente. Por quê? Porque se ela não sabe apreciar o que é o conforto, muito provavelmente, se essa pessoa tá perto de você, ela não tem interesse no seu bem-estar. Porque pra ela, bem-estar é errado. E ela vai fazer questão de colocar você desconfortável. Quantas pessoas você conhece e, infelizmente, às vezes até gosta, mas são pessoas que elas têm sempre opiniões ácidas, fazem graça com situações que são situações, às vezes, dolorosas pra você, que você pede um conselho e você recebe uma crítica. Ou, na verdade, você recebe uma ofensa, né? Pra as pessoas entenderem melhor, né? Porque quando você recebe uma crítica, né? O que a pessoa tá te oferecendo é uma saída. Quando a pessoa te aponta um defeito, o que ela tá fazendo é uma ofensa. Exemplo simples, né? Tem, vamos supor que alguém que tá assistindo a gente e não consiga ouvir. Você vai ter dois comentários. Primeiro comentário. Ah, mas esse áudio tá uma porcaria, hein? Segundo comentário. Olha, eu tô vendo a marca do seu microfone, talvez fosse legal você trocar pela marca tal. Qual é a crítica, qual é a ofensa? Normalmente, a ofensa é aquilo que te humilha na frente das pessoas. Então, quando eu falo que o que você tem pra me oferecer é uma porcaria, eu não tô te ajudando a resolver. Eu tô te ofendendo. Eu tô te humilhando. Quando eu falo pra você uma solução de um problema, você descobre que você tem um problema. Só que a docilidade de te oferecer uma solução em vez de apontar o problema é a mesma coisa que um médico olhar pra um sujeito, sai com um corte no braço e fala assim, olha, tá cortado aqui! Enfiar o dedo. Não, isso não é o médico. O médico é o cara que vai fazer o quê? Vai pegar, vai... Como que aconteceu? Me conta desde o começo. Enquanto você tá me contando, eu já tô limpando sua ferida. É mesmo? Ah, e me conta onde tava fulano de tal que tava com você que você tava me contando no meio da história. Eu já tô fazendo a infiltração, fazendo a anestesia. É mesmo? Pô, que coisa. Tá, mas e quem te trouxe pra cá? A gente já tá suturando aqui, ó. Ó, ó, andando, andando, você nem tá vendo. É isso que é a verdadeira ajuda. A pessoa que quer te ajudar, em primeiro lugar, ela nunca vai te humilhar. Principalmente em público. A pessoa que quer te ofender, ela vai fazer isso de uma forma travestida numa ajuda. Não, eu tô tentando te ajudar. Porque se eu não falar assim, você não vai trocar o seu microfone. E esse é o segredo da mentira atual. A mentira, ela evoluiu. As pessoas, elas estão tão exigentes que até a mentira precisou mudar. E como que a mentira hoje... A mentira mudou de patamar? A mentira, na realidade, mudou de estratégia. Porque você já não aceita a mentira mais deslavada. Sim. O outro cara que eu tenho medo é aquele que não aguenta nenhum tipo de desconforto. Por quê? Esse cara, ele não é confiável. O primeiro momento que você precisar desse sujeito numa situação de estresse seu, ele vai se assustar que você tá com estresse e ele corre. E sabe, acho que outras coisas... Pelo menos aí uma coisa minha, né? Que eu mais valorizo na vida é lealdade. Acima de todas as coisas. A relação que eu tenho com a minha esposa é uma relação de lealdade. Ah, cumplicidade. A cumplicidade, ela vem debaixo da lealdade. Ah, o amor. É uma relação amorosa. Sem dúvida nenhuma. Mas é uma relação amorosa onde a lealdade é a principal coisa. Por quê? Porque primeiro vem o respeito. Depois a admiração. Depois vem o amor. Se você corta essa cadeia, se você não tem respeito, você nunca vai admirar. Conforme. E se você não tem admiração, você nunca vai amar. Como você vai amar alguém que você não admira? Não existe isso. Então, esse tipo de pessoa que é preso no estereótipo, né? Ou precisa pra viver. Sempre tá numa dificuldade. Ou a pessoa que sempre evita dificuldade. São pessoas que eu... Obviamente, é uma sociedade. Eu convivo. Se tá na minha obrigação cuidar, eu cuido. Se tá na minha possibilidade de ajudar, eu ajudo também. Mas eu não me aproximo. Porque eu sei que a hora que eu precisar, e todo mundo precisa em algum momento, né? Aquela história, todo mundo tem dor de barriga na vida. Né? Eu sei que se tiver perto, essa pessoa de duas, uma. Ou ela vai correr, ou ela vai olhar pra mim e falar assim, ainda bem que ele não sou eu. Que é pior ainda.